Aí meus amigos importadores, como é que vocês estão? Guedes importações na voz, estamos aqui com mais um vídeo de unboxing de produtos importados para revenda, produtos esses comprados na Shopee e Aliexpress, que revendemos aqui na nossa região, tirando de 100% a 200% de lucro. Temos aqui 6 pacotes, pacotes aí que passaram sem taxa, não pagamos nenhuma taxa nesses pacotes, estão passando normalmente, então pode fazer suas compras, tendo aí um receio de comprar em pouca quantidade, não exagerar em muitas quantidades, tá certo? E você vai receber seus produtos aí sem taxa, tranquilamente. Então eu vou mostrar o valor de custo e o valor de revenda desse produto, vou mostrar cada produto detalhadamente para vocês, está se baseando e também está revendendo aí na sua região. Então se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e vem comigo conferir as opções desses pacotes. Bora lá pessoal, começa as abrições do vídeo de hoje, né? Temos 6 pacotes, começa logo com esse pacotinho pequeno, que veio da Shopee, certo? Temos cerca de 25 dias para chegar, esse pacote custou 104 reais, tá? Tem aqui 20 unidades de relógio infantil, e cada um saiu por 5 reais e 20 centavos, tá? Olha só gente, foram 20 unidades de relógio infantil, e relógio de personagem, tá? Comprei, vende bastante. Comprei aí do Capitão América, do Hulk, né? Do Hulk, do Homem-Aranha, né? Olha só, bastante. Olha só, relógio bonito, né? Que vende bastante. Olha só. Relógio que você vai pagar cerca de 5 a 6 reais, né? E um relógio que você pode vender até 30 reais, né? Você vai vender um relógio desse por 25, 30 reais, fazendo a entrega, você vai ter um bom lucro. Excelente lucro, gente. Eu vendo bastante, e vendo uma tacada aqui também, na minha cidade, né? Geralmente o pessoal pega, então é um produto que sai bem. Pra quem tem loja física, é muito bom esse relógio, você ter esse relógio, pra vender, que o lucro ainda é melhor, né? Bora lá pessoal, mais um pacotinho. Esse pacotinho é do Aliexpress, tá? Custou 136 reais, e passou sem taxa. É um produto que demorou aí cerca de 20 dias pra chegar, tá? Vamos fazer a abrição aqui, e ver o que se trata, tá? Vem na embalagem aqui de isopor, né? O produto aí bem protegido, certo? Olha só. Cabozinho de carregamento. Aqui são fones, tá gente? Fone de ouvido, da Xiaomi. Redmi Buds 3 Lite, né? Foram 3 unidades, tá? Olha só, vou abrir aqui essa caixinha. Olha só, foram 3 unidades. Cada um saiu por 45 centavos, tá? Vamos botar aí 46 reais. Fone aí original, tá gente? Olha só. O sino aqui da loja, né? Na Xiaomi. Tá bom? A gente tem o QR Codezinho aqui, ó. Olha só que top fonezinho lá caro, tá? Então o produto que eu vendo aqui na minha região, por 110, 120 reais, né? E você pode revender também até 150 reais, né? Um produto desse original da Xiaomi, né? Um fone de excelente qualidade. E eu comprei junto deles os cabos, né? Que ele não vem na caixa. Você tem que comprar separado. Então você... O ideal é você comprar eles com os cabinhos de carregamento, tá gente? O produto aí pra você ter variedade no seu estoque. Fone de ouvido também é um produto que vende bastante. Bora lá pessoal, mais um pacotinho. Esse pacotinho é da Shopee. Demorou 25 dias pra chegar. E custou 7,94 reais. Não fui taxado, tá gente? Olha só. 42 dólares. O valor declarado. Da Shopee. Não fui taxado, graças a Deus. Vamos ver o que se trata. Máquina W Mark, tá gente? Máquina W Mark NG 202, tá? É uma máquina de acabamento, tá gente? Pra você... Produto aí pra você ter variedade no seu estoque. Pra quem gosta de vender esses tipos. Máquina de corta cabelo. É um produto que dá um bom lucro, tá? Você pode tirar 100% de lucro nesses produtos. Essa linha da W Mark é uma excelente linha, tá gente? Uma máquina aí bem conceituada no mercado. Eu tenho muita gente usando. Olha só. Essa é uma maquininha de acabamento, tá gente? Eu comprei ela na Shopee. Paguei cerca de 97 reais na unidade, tá? Menos de 100 reais. E essa máquina aqui eu vendo por 220 reais. Então... Você pode ver que eu tenho mais de 100% de lucro, né? Máquina de acabamento, tá gente? Ela tem duas velocidades, né? Muito top. Essa maquininha. Bem leve. Ela vem... Vem uns peitosinho, ó. Manual. Vem a fontezinha do carregador. Carregada. Vem o cabo. Vem uns peitos aqui, ó. Vem uma borrachinha também, né? Da linha com a logo W Mark, né? É um produto bem completo, tá gente? Pra você revender aí tranquilamente. Tirar mais de 100% de lucro. Barbearia é um produto que tá... Esses itens de barbearia são produtos que vendem bastante também. Então, esse é um produto pra você também ter variedade. Bora lá, pessoal. Mais um pacote aqui. Estão gostando do vídeo? Já deixa seu like, tá gente? Nos ajuda bastante, ó. Tá? No engajamento do vídeo. Esse pacote veio do Aliexpress, tá? Demorou 20 dias pra chegar. E custou 348 reais, tá? Não fui taxado, tá gente? Então, tá aí bem robusto. Não sombra que se trata. Aqui é o smartwatch, tá gente? O smartwatch... Tá aí, que é estourado de vendas. Olha só, bem embalado. Vê se eu consigo tirar aqui. Olha só, pessoal. É um produto bem embalado. O vendedor manda uma pulseirinha de brinde, né? Manda as películas do relógio, tá? Pra você dar de brinde aí na venda do seu smartwatch. Esse é o smartwatch mais estourado de vendas no momento. É o W68 mais ultra, né? Que é um relógio idêntico ao da maçã. Mais completo. Questão de acabamento. Questão de tela, tamanho, funcionalidades. Esse é o campeão de vendas. Olha só. Paguei R$116,00 na unidade, tá gente? E esse é um produto que você pode revender até R$300,00, R$350,00. O produto aí que tá hypado no momento. Então, é um excelente produto que você revende aí na sua região. Você vai fazer um investimento aí de R$100,00, R$120,00, né? Mas vai ter um lucro aí de muito mais de 100%. Você sabendo fazer anúncios e fazendo criativo aí na sua região. O relógio é impecável. Chave e parafuso, né? Na parte de trás. Um relógio excelente de qualidade, gente. Bora ver se ele vem com carga. Olha só, tá ligado aqui. Olha só, gente. Isso é um relógio impecável, tá gente? Tava em falta dele. E chegou essas três unidades para... Tá? Nos ajudando aqui no nosso... No nosso estoque. Relógio impecável, tá gente? Bora lá, pessoal. Mais um pacotinho, né? Esse pacote veio do Aliexpress, tá? Custou R$174,00. E chegou em 17 dias, tá? Esse é um produto que você... Você que vende smartwatch ultra, você tem que ter na sua loja, tá? Olha só. O que se trata? Aqui se trata de pulseiras, tá? Para smartwatch, tá gente? Olha a quantidade. Foram 17... Foram 16 pulseiras aqui. 16 pulseiras. E essa casezinha, ó. Essa case dourada. Que eu fiz a compra para fazer um teste aqui, ó. Pulseiras de... Pulseira aí... Alpinista de tecido. Pulseira de silicone, né? Pulseira de silicone. Oceano. Preta, cinza claro. Olha só. Pulseira alpinista rosa. Olha só o tanto de pulseira, gente, que foi comprado. Muita pulseira preta de silicone, tá, gente? A quantidade de pulseiras, tá, gente? Eu paguei cerca de R$10,01, tá, gente? Não lembro agora, mas foi cerca de menos de R$11,00. E essa pulseira você pode vender até R$30,00, R$40,00, R$50,00, tá, gente? Essas pulseiras. Essas daqui de silicone, oceano, eu vendo por R$30,00. E alpinista de tecido, eu vendo por R$40,00, tá, gente? Então, vocês podem ver aí que eu vou tirar um excelente lucro, muita gente. Você que vende esse smartwatch ultra, você tem que ter essas pulseiras também. Você tá agregando valor na sua revenda. Muita gente compra o relógio e compra uma pulseira também extra, né? Olha só, e muita gente vem atrás só da pulseira também, tá, gente? Então, pode você ter bastante variedade na sua loja. Olha só. Bora lá, pessoal, pro nosso último pacote do vídeo de hoje. Olha a conta aí do Aliexpress. Custou R$220,00, tá, gente? E não foi taxado, graças a Deus. O pacote chegou em 20 dias, tá? Fazendo taxa. Mais uma vez que taxa. Vai ficar bem embalado, né? Olha só, pessoal. Aqui tem que taxar 10 smartwatches, tá, gente? Smartwatch ultra. Mini, tá? Tem um produto que tem um pulso. Quem tem um pulso fino, né? Indicado é esse smartwatch. É um produto que você tem que ter na sua loja, né? Quem vende relógio na linha ultra tem que ter esse modelo. A gente vê bem embaladinho, ó. Até com o plásticozinho. Bora aqui tirar, né? Pra olhar a construção. É um relógio que tem uma construção de uma caixa muito bonita, olha só. Ultra 8 mini. Abre aqui, ó. Olha que topa a sua construção dessa caixa, gente. Igual ao original, tá? A abertura da caixa. E aqui tá o relógio, né? Mais uma caixinha pra você abrir. Olha só, gente. A construção dessa caixa, desse relógio é perfeita. Igual ao da maçã original, né? Ainda só manual, né? Gostando de ver. Os caras capricharam, tá, gente? Na construção desse relógio aqui, ó. Aqui tem o índice da pulseira e aqui do carregador, tá, gente? Abrindo aqui, ó. Tá vendo? Pulseira laranja, carregador por indução. Top de verdade. E aqui tá o smartwatch, tá, gente? Relógio aí, 41 milímetros. Bem pequeno. Relógio aí pra quem tem o pulso fino, né? Ele não tem a trava, nem os parafusos, né? Só a marcação aqui. Agora eu venho ligando. Pessoal, reloginho, 41 milímetros. Acabamento impecável, tá, gente? Muito bonito o relógio. Isso dá pra quem tem o pulso feminino, né? Que tem o pulso fino. Qualidade desse relógio é impecável, tá, gente? Muito top. Pra lutar aí pra você revender bastante. Paguei 110 reais, tá, na promoção. E eu revendo ele aqui a 280, tá, gente? Então, você pode ver que eu tirava mais de 100% de lucro, tranquilamente. Tá, gente? Menuzinho bem fluido, tá? Top de verdade. Deixa a dica aí pra você, tá? Fazer a compra desse smartwatch também. Pra completar aí a sua linha de smartwatch ultra. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Temos aqui todos os produtos mostrados na mesa. Smartwatch W68 Ultra. Smartwatch Ultra 8 Mini. São excelentes relógios, né? Que estão hypados no momento pra você revender e tirar aí mais de 100% de lucro. Temos aqui fone Bluetooth da Xiaomi. máquina Wmark, né? Temos aqui as pulseiras dos smartwatches, né? Pra você revender da linha Ultra. E aqui o relógio infantil. Então, vocês podem ver que aqui nós trabalhamos com a diversidade de produtos, né? Então, é um... Todo dia, né? Temos aí vendas por conta dessa diversidade de produtos, né? Que indica você ter uma variedade, né? Não focar só, por exemplo, num produto, né? Um produto que vende bastante smartwatches, mas vai ter dicas que você não vai ter venda, né? Então, eu procuro sempre estar diversificando pra todos os dias eu ter vendas, eu ter um público, né? Público-alvo aí maior. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo com mais pessoas pra estar vendo e ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então, é isso. Te espero no próximo vídeo.